Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, vamos aqui atualizar as informações de José Loreto e Débora Nascimento, tá certo? Fizemos vários vídeos, deu uma pausazinha aí esses dias, né? Mas temos novidades pra vocês e ela está bem abatida e bem triste com tudo isso, perdeu mais de 5 quilos e vamos aqui nesse vídeo contar as últimas, as últimas novidades desse caso. Antes, peço pra vocês se inscreverem no canal porque aqui as notícias são quentes e mais de 80% ou 80% se esquecem de se inscrever. Então não se esqueça dessa vez e deixe seu like. Como eu disse, galera, ela não está nada bem, já perdeu até 5 quilos após essa separação. Vai lembrar que Débora Nascimento foi para o exterior depois de um pedido de licença da novela Verão 90, a Rede Globo de Televisão. E ela acabou não dizendo pra onde ia, né? Tá certa, né? Mas de acordo com as informações do jornal Extra, ela estaria nos Estados Unidos, aonde ela acabou publicando uma foto no seu Instagram. E nessa foto, ela apareceu, como eu disse lá na frente, visivelmente mais magra. E ela estaria arrasada com a separação de José Loreto. E segundo as mesmas informações, ela já está cogitando a possibilidade de voltar para ele. De acordo com uma pessoa próxima, eles voltarão a conversar e podem voltar. E o José Loreto, por outro lado, não apareceu no carnaval, né? Bom, vamos combinar. É o mínimo que ele pode fazer. Imagina se ele aparece num bloco aí, com umas mulheres em volta. Vai complicar tudo. Eu, no lugar dele, ficaria quietinho dentro de casa, no meu quarto, trancadinho. E ele quer, todo custo, salvar o seu casamento. E ao que parece, as suas chances aumentaram, mas aumentaram significativamente depois desse tempo, né? Eu torço, independente de qualquer coisa, o melhor para os dois, né? Juntos ou separados. Mas a gente ali, lá no fundo, torce um pouquinho mais para a volta deles, talvez, por conta aí da filhinha de 10 meses, né? E vamos aí torcer, né? Vamos aí esperar que José Loreto tenha aprendido aí com os erros dele. E quem não erra, o que vocês acham, eles devem voltar ou não? Ela deve perdoar a traição dele, né? Segundo foi exposto aqui em vários veículos de imprensa. Comenta aqui o que vocês acham. Deixa o seu like para ver. Se inscreve no canal Notícias Quentes dos Famosos. Big Brother Brasil. Olha aqui no canal Pote Notícias.